MÚSICA 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 O que você está fazendo? Jaga maga, poli e jaga de maga, jaga maga, jaga maga, poli e jaga de maga, Eka vanda maga de, da naveli re poli, jaga maga. Jaga maga, poli e jaga maga, jaga maga, poli e jaga maga, Jaga maga, poli e jaga maga. Eee, maari uradni polarne, baari re poli, jaga maga. Jaga maga, poli e jaga maga. Eee, maari uradni poli, jaga maga. Eee, maari uradni poli e jaga maga, poli e jaga maga. Amém. 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 Amém.